Pessoal, aqui é o Ancapsu e a gente vai falar agora sobre a privatização do Santos Dumont e do Aeroporto do Galeão aqui no Rio de Janeiro, que é um caso emblemático que mostra como é que funciona o governo. Ele cria um problema, depois cria um problema maior ainda para tentar resolver o problema que ele mesmo criou no passado. Ao invés de aceitar que errou e jogar fora o erro e assumir o erro, assumir o prejuízo, ele vai criando problemas e mais problemas para a sociedade para não admitir que ele errou no passado. Vamos entender esse assunto? Essa notícia foi sugerida por Abre a Porta, Peter, aqui é a PF de novo e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, o governo Lula criou um grupo de trabalho para estudar o futuro dos aeroportos do Galeão e do Santos Dumont. Vocês sabem, aqui no Rio de Janeiro a gente tem a felicidade, é uma situação realmente a par entre cidades grandes aqui no Brasil, de nós termos dois aeroportos na zona urbana da cidade do Rio de Janeiro. Você pode falar que São Paulo também tem dois grandes aeroportos, até três se você considerar a Viracopos, né? Mas na verdade só Congonhas em São Paulo está na área da cidade de São Paulo. Guarulhos, como o nome diz, fica na cidade de Guarulhos, é do lado ali, mas não é na cidade de São Paulo. Várias capitais no Brasil tem aeroportos em cidades próximas, não na própria cidade. O Rio de Janeiro tem a felicidade de ter dois aeroportos dentro da área do Rio de Janeiro e são dois aeroportos muito bons e coisa e tal, só que tem um problema com esses dois aeroportos que é o seguinte, o Rio de Janeiro já foi uma cidade muito importante em termos de Brasil, né? Já foi aqui, já foi a capital do Brasil, já foi uma cidade extremamente importante, tinha muitas indústrias, muitas empresas aqui e com o passar do tempo, um monte de administrações socialistas aqui no Rio de Janeiro, Brizola, Garotinho, não sei mais quem, não sei mais quem. Os governadores aqui no Rio de Janeiro tipicamente saem do governo e vão para a cadeia. Não que esteja errado, isso é o certo na verdade, é assim que deveria ser em todos os estados do Brasil, mas a verdade é essa, a gente teve um conjunto de maus governadores que só pensavam em cobrar mais impostos, em sufocar a atividade econômica no Rio de Janeiro e como resultado disso, a maior parte das empresas vazou daqui, não quer nem ouvir falar de Rio de Janeiro, fazem muito bem, a verdade é essa, em termos econômicos, você morar no Rio de Janeiro não vale a pena, as oportunidades aqui são muito pequenas. Hoje em dia, o Rio de Janeiro se baseia em duas coisas, é petróleo e turismo. Acabou, não tem mais nada aqui. Ah, tem uma empresa ou outra que sobrou por aí, mas é muito pouca coisa, né? A área de petróleo, embora seja uma área que gere muitas receitas, né? Tem lá, a bacia de campos é muito grande, mas a verdade é que em termos de tamanho de gente ocupada nessa área não é tão grande assim. A área de turismo, ela emprega muita gente, é o grosso dos empregos aqui no Rio de Janeiro, tem de uma forma ou de outra a ver com o turismo, mas a verdade é que também não é essa coisa toda em termos de turismo, porque vamos combinar, né? Assim, é uma cidade muito bonita, muita coisa para fazer aqui, coisa e tal, praias bacanas, mas só turismo para bancar a quantidade de gente que mora aqui no Rio de Janeiro, que é muita gente mesmo, realmente é complicado, né? Então o que está acontecendo com o Rio de Janeiro é isso, é um esvaziamento que já vem há muito tempo. Mas aí, houve um ponto que foi o grande problema. A gente tem dois aeroportos, muito legal, muito bacana, não tinha problema nenhum nisso. Sempre foi assim a maior parte dos voos no Santos Dumont. Por quê? Porque o Santos Dumont é muito mais conveniente para todo mundo. O Santos Dumont fica aqui, nessa pontinha aqui, é perto de Niterói, é perto do centro do Rio, é perto de toda a zona sul do Rio de Janeiro. Então o Santos Dumont sempre teve a maioria dos voos, e os voos de maior distância, você tinha o Galeão, que fica aqui na Ilha do Governador, tem uma pista maior, tem duas pistas grandes, é um aeroporto muito grande, então para aviões maiores, aviões que fazem voos internacionais, e sem dúvida alguma o Galeão é o melhor, né? Mas a verdade é a seguinte, as pessoas querem decolar no Santos Dumont. Por quê? Porque é muito mais cômodo. Para mim, então, que moro aqui no Catete, aqui nessa região aqui, putz, é a melhor coisa, o Santos Dumont é o meu aeroporto de estimação. Eu saio de casa, chego no aeroporto em 10 minutinhos, ou seja, é muito, muito tranquilo. Se eu quiser, eu vou a pé. É que a pé, eu teria que andar mais, levar uma hora para chegar lá a pé, mas dá para ir a pé da minha casa até o Santos Dumont, né? E a verdade é a seguinte, o centro do Rio também, se você quiser pousar no Santos Dumont e ir a pé até o centro do Rio, você vai a pé, não tem problema nenhum, facinho, facinho. E agora tem o VLT aqui, que você pega o VLT, pode vir de VLT para o centro do Rio. Enfim, o Santos Dumont é muito conveniente, mas muito conveniente mesmo, né? Então, a maior parte dos voos acaba sendo ali. Só que qual que é o problema? Quando chegou lá em 2014, que você teve a Copa do Mundo, né? Na época, o Cabral era o governador do Rio, o Eduardo Paes era o prefeito da cidade do Rio. E aí, como é que a gente vai fazer? Como é que a gente vai ter dinheiro para torrar em corrupção? Tem umas obras bacanas aqui. Aí resolveram fazer a maior burrada do mundo, que foi ampliar os dois aeroportos. Então, ampliaram o Galeão. O Galeão ganhou essa outra, esse Terminal 2 aqui. Então, tem o Terminal 1, que já existia desde a época dos militares, né? E construíram esse Terminal 2, ou seja, dobraram a capacidade do Galeão. Mas não foi só isso, não. No Santos Dumont também, eles fizeram um aumento sensível aqui, né? O Santos Dumont não aumentou em termos de pista e coisa e tal, mas ganhou um monte de finger, ganhou um monte de... uma estrutura maior aqui, né? O Santos Dumont antes era só esse pedaço de cá, agora ele ficou esse outro pedaço de cá também, né? Não chegou a dobrar, porque essa outra parte aqui é menor, mas ficou bem grande também o Santos Dumont, né? Aumentou os dois aeroportos. Qual que é o problema disso? O problema disso é que o Rio de Janeiro não tem demanda para dois aeroportos, assim. E agora que o Santos Dumont está muito melhor, para ter muito mais estrutura, todo mundo quer ir pelo Santos Dumont. Ninguém quer pegar a linha vermelha, ou a Avenida Brasil para ir lá para o Galeão, para pegar voo lá e coisa e tal, não tem lógica nenhuma esse tipo de coisa. Ficou o aeroporto abandonado. Sinceramente, a última vez que eu estive no Galeão, e já faz tempo isso, a sensação que você tem é aeroporto abandonado. Assim, as moscas, a coisa abandonada, não tem ninguém lá. Um voo ou outro saindo. A área internacional é um pouco mais movimentada, porque a maior parte dos voos internacionais aqui do Rio sai daqui. Mas mesmo esses voos estão cada vez menos frequentes. Por quê? Porque a maior parte das empresas aqui no Brasil percebeu o seguinte, a maior parte dos voos internacionais sai de São Paulo. É melhor você pegar um voo daqui do Rio para São Paulo e de lá pegar o voo internacional para qualquer lugar do mundo. Sai mais barato, a passagem acaba saindo mais em conta, porque otimiza o processo todo. Então, o aeroporto internacional do Rio ficou sem sentido. Ele já era grande, não precisava ter ampliado para a Copa do Mundo, ampliaram e ficaram algum problema. Então, essa é a questão. O Rio de Janeiro tem excesso de tamanho de aeroporto para o tamanho da cidade. O Rio de Janeiro não é mais tão importante para ter dois aeroportos grandes desse tipo. Qual que seria a forma correta de se lidar com isso? Meu amigo, pega o galeão, fecha, passa a chave, desliga e pronto. Ou sei lá, passa uma máquina aqui e planta trigo nessa área aqui, faz alguma outra coisa. Deu errado, não precisamos mais, a cidade encolheu. Por erro, inclusive, do próprio Eduardo Paes e do Sérgio Cabral, que fizeram a merda de fazer essa expansão toda, acabou, foi erro. Iniciativa privada, você tem o tempo todo que reconhecer isso. Você errou, joga fora aquele investimento todo que você fez. É a melhor coisa que você faz nesse caso. Enfim, essa é a situação aqui do Rio de Janeiro. E aí, o que aconteceu? O aeroporto do Galeão foi concedido para uma empresa, se não me engano, de Singapura. A empresa se chama... Xanji. A empresa comprou a concessão do Galeão e percebeu a roubada que fez. Ela olhou para aquilo e falou Ih, rapaz, que merda. Torrei, meu Deus. Me enganaram, me passaram a perna, me venderam o aeroporto, que ninguém quer pegar voo no aeroporto. Todo mundo quer pegar voo no Santos Dumont. E daí, o que aconteceu? A Xanji quer devolver o aeroporto para o estado do Rio de Janeiro. E esse é o problema. Por quê? Porque agora, já na época do Bolsonaro, eles queriam privatizar o Santos Dumont. O Santos Dumont está com o Infraero ainda. É o maior aeroporto que ainda está com o Infraero. É o Santos Dumont. E eles queriam privatizar o Santos Dumont. Só que eles sabem que se privatizar o Santos Dumont, aí que a empresa concessionária vai ter mais interesse em otimizar mais ainda e botar mais voos ali. E como que o público quer. É o aeroporto do Santos Dumont que é muito melhor, muito mais prático, muito mais fácil de chegar. E lógico, evidente, quem mora aqui na Ilha do Governador é muito mais fácil chegar no Galeão. Não estou dizendo isso. Quem mora aqui na Zona Norte do Rio, muito mais fácil chegar no Galeão do que no Santos Dumont. Evidente. Mas a verdade é a seguinte, né? Quer você goste, quer você não goste. A maior parte das pessoas que viajam de avião é o pessoal que tem um poder aquisitivo maior. E é o pessoal que está aqui na Zona Sul do Rio de Janeiro mesmo. Então, para o pessoal que está na Zona Sul do Rio de Janeiro, é muito melhor o Santos Dumont do que o Galeão, né? Talvez fizesse muito mais sentido, na verdade, fazer o aeroporto de Jacarepaguá um aeroporto comercial também do que qualquer outra coisa. Hoje em dia eu tenho certeza que teria muita empresa querendo voar para Jacarepaguá por conta do mercado aqui da Barra da Tijuca, né? Mas, enfim, o grande problema é esse. E com os dois aeroportos privados, você gera concorrência. E se já está superdimensionada a coisa, ia gerar um problema. Então, é isso que o pessoal está chateado aqui, né? Quem bloqueou a privatização do aeroporto do Santos Dumont foi o André Siciliano. Aquele, o... rachador morre. O cara que tinha o maior número de rachadinhas na alerje, que é do PT. O André Siciliano foi que brigou, porque falou, não, porque aí vai matar o Galeão. Então, repara, o problema deles foi o erro, a decisão tomada errada lá atrás pelo PT de fazer a ampliação do aeroporto, e agora eles querem limitar o número de voos no Santos Dumont para corrigir o erro que eles cometeram lá atrás. E isso vai sacanear todo mundo que usa o aeroporto no Rio de Janeiro. Então, repara como é que... Isso é a história do governo. Ele comete um erro, aí ele começa a cometer outro erro para justificar aquele erro. Por quê? Porque o governo, como ele não está preocupado em lucro, não está preocupado em otimizar a alocação de recursos, ele acaba fazendo essas ideias. Não se a gente investiu lá, então temos que preservar o investimento lá. Não. Investimento passado acabou. Passado é passado. Você toma decisões daqui para frente. Se você errou no passado, admita o erro, admita que você perdeu dinheiro e pronto. E vida que segue. Vamos para frente. Então, mas o político não gosta disso. O político quer ficar mantendo esse negócio. eles não têm preocupação com o lucro, não têm preocupação com a administração de verdade. Aí fica com essa coisa. Agora querem limitar o Santos Dumont, não sei o que lá. Aí agora eles querem fazer uma licitação dos dois aeroportos para passar os dois para a iniciativa privada. Sabe o que vai acontecer? Seja lá quem ganhar esse troço, vai fechar o Galeão e vai fazer tudo no Santos Dumont. Pronto. Vai manter talvez o Galeão um voo ou outro para poder manter o aeroporto funcionando só para ter alternativa de pouso em caso de mau tempo no Rio de Janeiro. Isso é verdade. A pista do Galeão é muito maior que a pista do Santos Dumont. Então, é bom você ter uma capacidade de pouso alternativo aqui na cidade do Rio. Mas vamos fazer isso mesmo. Não tem jeito. O erro foi desse mané aqui, desse idiota aqui do Eduardo Paes e do pai dele, o Sérgio Cabral Filho, que fizeram essa porca... E junto com o Lula, porque foi na época do Lula, Lula, Dilma, esse pessoal que fez a porcaria lá atrás e agora estão querendo fazer de novo outra merda para compensar a merda anterior. É o que eu falo. Não tem jeito. O governo só atrapalha. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. Obrigado. 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 Legenda Adriana Zanotto